Vamos ver, vamos ver, primeira vez que eu vou fazer uma live mostrando a cara, estou um pouquinho nervosa, mas vamos lá. Eu vou trazer um pouquinho, eu já vou falando porque não vou esperar chegar muita gente, porque eu tenho a neném para cuidar, ela está com meu esposo, mas eu vou tentar ir rápido aqui para mostrar para vocês como é que ficou o nosso caderno quaresmal, explicar um pouquinho da proposta dele, de como que eu pensei para imprimir, como que eu vou usar aqui em casa e falar um pouquinho do que eu pretendo fazer aqui em casa com as crianças na quaresma, para a gente partilhar um pouco sobre isso. Então, primeiro eu vou falar a ideia do material para vocês entenderem, para vocês conseguirem utilizar melhor com os filhos de vocês. Aqui em casa, o que eu faço com as crianças, eu procuro sempre desenvolver as habilidades que elas precisam desenvolver, a firmeza na mão, a psicomotricidade fina e grossa, a questão de lógica, de percepção visual, questão espacial, tudo que uma criança pequena precisa desenvolver. Eu tento desenvolver com as crianças passando valores e principalmente passando as questões, os princípios da nossa fé. Então, eu sempre procuro, de acordo com a liturgia do dia, eu tento seguir o tempo litúrgico nas atividades e então eu tento, quando eu for dar um traçado, se tiver um traçado que reforce algum ensinamento da nossa fé, eu prefiro, eu opto por ele. Então, pensando nisso, eu comecei a desenvolver os materiais para eles de acordo com o tempo litúrgico, de acordo com a liturgia do dia. Quem segue os nossos stories percebe que eu coloco para eles colorirem, eu vou vendo onde eles têm dificuldade ou onde eles têm aptidão e daí eu vou desenvolvendo dentro do tempo litúrgico. Eu quero que a igreja doméstica ela esteja, realmente, nossa casa seja uma igreja doméstica em tudo, na parte educacional, na parte de divertimento, em tudo eu tento colocar alguma coisa de Deus e da nossa fé. Então, para esse Caderno Quaresmal, o que que eu fiz? Eu pensei o seguinte, eu pensei as habilidades que eu estou desenvolvendo com as crianças, o que que eu coloquei no nosso currículo, né, esse ano, como a gente está com um neném novinho em casa, eu, as crianças são pequenas, eu fiz um currículo bem flexível, né, eu coloquei para decorar o alfabeto, as questões dos sons das letras, né, que já estão junto do alfabeto, questão numérica, pretendo que eles aprendam a contar até 30, se eu não me engano até 30. Esse ano, a questão de forma, de noção espacial, a geografia, onde é que eu moro, e também as coisas que vão surgindo, os interesses que vão surgindo deles, né, eles gostam de dinossauros, essas coisas, eu vou indo assim. Então, para a quaresma, o que que eu fiz? Eu peguei essas coisas que eu estou treinando com eles em casa, melhorando o traçado, questão de lógica, as questões de colorido, porque eles não gostavam muito de colorir, a questão de relacionar o número com a quantidade, deixa eu ver o que mais que eu coloquei... Então, eu coloquei várias coisas, eu vou mostrando, vou virar a câmera aqui, então, deixa eu só ver como é que eu viro isso daqui, aqui. Vamos ver se tá aqui. Então, eu fiz o caderno para ele ficar, desse jeito aqui, né? Pra ele ficar... Nossa, eu tô com um trambor aqui na mão, tá difícil de... Pra ele ficar dessa forma. Tá dando luz. Pro espiral ser na parte de cima, tá bem? Então, eu já imprimi o meu... Nossa, a luz tá ruim aqui, gente? Tá bem ruim, deixa eu ver se eu colocar aqui no computador, pior até. Vamos aí. Então, eu fiz pra ele ficar dessa forma aqui, né? A parte inicial, eu coloquei uma catequese. Oi, Dona Eva, boa tarde. Eu coloquei uma catequese. Oi, Eli. Oi, Thaís. Eu coloquei a catequese. Por quê? O que que eu faço? Quando eu vou dando os exercícios pra eles, eu vou dar um traçado pra eles. Então, eu dou o traçado... Meu marido entrou aqui. Eu dou um traçado e eu vou explicando a catequese pra eles durante o exercício. Então, eu vou contando a história sagrada, eu vou reforçando o ensinamento dos santos. Eu vou fazendo tudo isso enquanto eles fazem o exercício. Então, eu coloquei pra vocês o guia, né? O que é a quaresma, questão dos 40 dias. E eu fiz dessa forma aqui, ó, de virar. Tá vendo? Aí, eu viraria aqui. Em cima, pra ficar em cima. Pra ficar o espaço de trabalho da criança... Deixa eu tirar essa folha daqui. Ser um espaço maior. Tá vendo? Então, essa parte aqui, eu coloquei inicialmente porque quando eu vou dando com eles, eu vou utilizando essa parte pra contextualizar o porquê do exercício. Então, eu coloquei pra vocês, principalmente pros pais, né? Aplicarem como as crianças. Agora, as crianças maiores, elas mesmas podem ler, né? Como o homeschooling acaba tendendo a um autodidatismo, as crianças maiores podem elas mesmas já lerem e já prosseguirem no estudo. Pra imprimir, vocês estão percebendo que a minha impressão, ó, tá marcando da página de trás. Porque o que aconteceu? Eu não acho da folha da sulfite 90 gramas na minha cidade. Então, eu acabo imprimindo na 75 mesmo. Mas não fica muito bom o acabamento, porque passa pro outro lado. Então, quem tem condição de encontrar essa folha mais grossa, essa sulfite 90 gramas, é melhor pra não dar essa... Esqueci a palavra, gente. Pra não dar esse... Esse negócio de passar pra outra folha. É melhor que não passe. Então, eu expliquei aqui a parte catequética. Aqui, olha só... Deixa eu fechar o computador. É melhor. Aqui, ó... Nessa parte aqui... Oi, Tani. Isso ali, pra não dar sombra. Nessa parte aqui, ó... Vocês estão vendo? Eu expliquei a Semana Santa. Ô, Bet, eu vou deixar a live salva aqui por 24 horas. Então, depois você pode... Você pode voltar... Pode ser até que eu poste no YouTube. Aí, você pode voltar e terminar de assistir. Tá bom? Nessa parte aqui, olha só... Eu expliquei a Semana Santa. Estão vendo? Tô dando uma embaçada. Eu expliquei a Semana Santa. E na parte do sermão, eu deixei em branco. Por que que eu deixei em branco? Porque, pesquisando, eu vi que não é padrão nas cidades. Algumas cidades modificam o sermão do dia. Então, na minha cidade tem uma ordem. Na sua cidade pode ser outra ordem. Tá embaçando tudo. Deixa eu ver se é... Aí. Na minha cidade pode... Na sua cidade pode ser outra ordem. Então, eu não mexi com isso. Eu deixei em branco. Deixei em branco pra que vocês escrevam como é que é na cidade de vocês. Pra vocês seguirem... Né? Seguirem essa sequência. Aí, vai passando... E eu tô indo pro outro lado. Deixa eu abrir assim, ó. Deixa eu ver. Assim. Tá. Aí, esse modelo que eu tô aqui... É o modelo completo. Tá vendo? Já escrevi o nome. Bento. É o modelo completo. Eu fiz pensando nos meus meninos. Que tem entre dois anos e meio e quatro anos. Então, eu fiz pensando pra eles. Então, é indicado que os pais olhem se os filhos estão aptos a fazer esses exercícios. Porque é até... Acredito que é o doutor Ítalo que fala isso. A gente tem que dar pra crianças atividades que elas sejam capazes de fazer. Nem que sejam bobas e elas façam muito rápido. E nem que sejam dificílimas pra elas fazerem. Porque elas têm que ter uma motivação. Então, assim... Tem que ser uma coisa mais complicada, mas que elas consigam finalizar. Pra que elas passem pra frente. Então, é interessante que os pais olhem aqui. E vejam... Ah, meu filho consegue fazer isso? Consegue. Então, eu vou fazer. E uma coisa que eu mesma faço nos materiais que eu utilizo. Se eu vejo que uma página... Numa página meu filho consegue fazer e na outra não. Eu faço só a que ele consegue fazer. Pulo a que ele não consegue. Passo pra próxima. E eu vou anotando depois isso. Pra que eu entenda porque eu pulei um exercício. Então... Eu... Nesse daqui. Vou dar um exemplo pra vocês. Olha lá. Na quarta-feira de cinzas. A liturgia do dia da quarta-feira de cinzas eu pus aqui em cima, ó. E eu escrevi aqui na tagzinha um resuminho. Jejum, oração e esmola em segredo. Né? Que é mais ou menos o que fala a liturgia... A liturgia do dia. E daí, o que que eu escrevi? Olha lá. Colora os símbolos de jejum, de vermelho, oração de azul e esmola de amarelo. Essas cores são as cores primárias. E como eu tô pensando em introduzir com eles as cores primárias, explicar pra eles o que que é cor primária, o que que é cor secundária, terciária... Eu ia fazer isso nesse material. Mas eu achei que ia ficar demais e também eu não tava com muito tempo pra fazer isso. Mas, eu vou durante esse exercício com eles amanhã. Espero que... Amanhã não, quarta. Espero que eu consiga fazer isso na quarta mesmo. Durante esse exercício com eles, eu vou explicando pra eles o que que é cor primária. Né? Eu vou explicar que essas cores são as cores primárias. E daí, depois, eu vou pegar e vou dar um outro exercício, que não no caderno, pra fixar essa questão de cores. E aí, o que que eu coloquei? Como eu sei que nem sempre a gente consegue seguir o cronograma, nem sempre a gente consegue na quarta-feira fazer isso daqui. Eu deixei em aberto a data. Olha lá. O nome da criança, a data e a observação. Então, não conseguiu fazer na quarta? Não tem problema. Você faz na quinta, faz na sexta. Sabe? Com esse feriado, às vezes, a gente consegue comprar o material e a plataforma não libera rápido, principalmente pra quem paga boleto. ou a gente conseguiu comprar, mas não conseguiu imprimir. Assim, não tem problema. Ou nem conseguiu comprar, vai comprar só depois. Não tem problema. Pode fazer em outros dias. O importante é a gente passar pras crianças o desenvolver da liturgia desse tempo, porque ela tem um sentido. A igreja nos oferece uma liturgia que tem um sentido que, como diz o padre Paulo, é um caminho que nos leva ao ápice do nosso mistério, que é na cruz e na ressurreição. Então, tem um porquê essa liturgia. Então, eu estou querendo explorar essa liturgia. Aí, o material, ele vai seguindo assim, né? Olha lá. O traçado. Olha o cachorro na janela. O traçado. Todos, de alguma forma, eu tento reforçar o ensinamento. Olha lá. Você pode ajudar Marcos a pegar a cruz, caminhar até Jesus? Traça o caminho, iniciando pela seta. Olha lá. Por quê? Porque a liturgia do dia é tomar a cruz e seguir a Cristo, perder a vida para ganhá-lo. Então, o Marcos, que está lá, arrependido, um pecador arrependido, ele vai fazendo o traçado até a cruz. Quando ele pegar a cruz, ele vai se direcionar até Jesus. E isso a gente vai explicando para as crianças com o conteúdo catequético que eu coloquei no começo. A gente vai contextualizando para as crianças a questão do arrependimento. Né? Aqui, ó. Pegar o exemplo ali e achar o exemplo aqui circular. Esse daqui é para seguir dentro do caminho. Para colorir. Olha lá. Esse aqui é daquele, das ovelhas e dos cabritos. E vai tudo seguindo esse... Essa lógica. Nossa, gente. Tá ruim, caramba, a imagem. Não tô conseguindo deixar com foco esse negócio. Aqui, olha só. Em todos. Esse aqui é bacana também ver a fixação da mensagem, ó. Reconcilia-te com teu irmão e não o mate no coração. Não podemos matar o irmão no coração. Não devemos guardar rancor. Devemos perdoar sempre. Pinte os pedaços que faltam nos corações para que fiquem dóceis e amáveis. Então, a gente tem que... Tá dando, amor? Não tá embaçado, não? Então, a gente mostra para as crianças. Olha lá. As cores primárias de novo. Voltei nas cores primárias. E o coração faltando um pedacinho. Porque ele tá... Tá com rancor do irmão, ó. Então, vamos colorir para o coração ficar dócil. Então, a gente vai fixando nas crianças esse conteúdo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais. Não sei para que lado que é. É para esse lado mesmo. Olha lá. A questão... A questão aqui da tenda, ó. Da transfiguração que Pedro queria construir. Três tendas para Jesus, Elias e Moisés. E daí as tendas parecem os triângulos. Então, a gente fixa os triângulos. Quando eu faço... Quando eu faço alguma atividade com eles assim, eu sei as palavras em inglês. Porque o meu marido, que tá aí na live, Pedaruda, ele é professor de inglês. Mas eu não sei tanto assim em inglês. Então, quando eu sei as coisas em inglês. Ou quando ele me explica antecipadamente. Eu falo para as crianças. Eu já vou ensinando para as crianças os... Os nomes em inglês. Aqui a questão do número, ó. Relacionar número com quantidade. Na medida que medido será medido. Questão de cores de novo. De observar a imagem. Olha só. E isso, cada dia... É um. Olha lá. Observa a imagem e responda as perguntas. Tá perguntando... Tem um sobrinho de seis anos. Você acha que é legal para ele também? Então... Depende... Esses exercícios... Pode ser que ele ache bobo. Pode ser que não. Não. Você tem que ver que tipo de atividade que ele está acostumado a fazer. Pode ser que ele não esteja acostumado a fazer esse tipo de exercício. E ache muito legal. E faça. Agora, se ele não... É... Não achar bacana. Tem a outra opção, né? Deixa eu só terminar de mostrar essa. Que eu mostro o outro. Que é em branco. E daí você mesma... Pode incentivá-lo a buscar coisa que ele goste de fazer. De acordo com a liturgia. Mas... Normalmente, se o seu sobrinho... É... Não tem bastante contato com esses... Esses materiais. Eu não sei como é que ele segue na educação dele. Se ele vai na escola. Se na escola... Qual que é o tipo de material. É... Pode ser que ele ache bacana fazer. Pode ser que não... Que seja uma coisa que ele não esteja acostumado. A criança gosta de novidade, né? A Daniela está perguntando... É cedo para começar com meu filho de dois anos? Olha... Depende. A gente tem que ver o interesse da criança. A gente não pode ficar forçando. Né? A criança tem que brincar. Ela tem que ter um ambiente estável. É... Harmonioso. E brincar. Agora... Se ela gosta de desenhar. Se ela gosta de fazer essas coisas. Coloque ela para fazer o exercício. O exercício. A questão de catequese. É sempre bom. Desde sempre. Você explicar para a sua criança. Sem forçar a barra. Vai explicando no dia a dia, né? Sem forçar a barra. Mas... Nesse caderno desse tipo. Pode ser que alguns ele faça. O seu filho faça. Outros. Pode ser que ele só rabisque. O meu. Algumas coisas, né? O mais novo de dois anos e meio. Muitas coisas ele pede para fazer. Por causa do irmão que faz. Então, alguns ele faz assim. Muito bem feito. Muito bem feito. E outros ele rabisca para caramba. No começo eu ficava nervosa. Mas agora eu não fico. Ele rabisca. Deixa ele rabiscar. No próximo ano. Na próxima semana. Ele aprende. E faz melhor. Então, aqui ó. Aí da figueira. Esse da figueira estéreo. De moedinha. Olha lá. A parábola do devedor. Então, tudo vai. Questão dos números, ó. De fazer traçado. Ligar as metades. Mais uma de... Uma de traçado. Essa daqui. O que que tá atrás do arbusto? Mais uma de imagem. A do que curou o cego. E vai seguindo, ó. É tudo. Todas pensando em fixar o conteúdo da liturgia. E pra isso. É importante ver lá na frente a questão catequética. Pra ajudar lá. Jogo dos sete erros. Esse aqui é pra colorir. Tá difícil? De passar aqui as folhas. O do círculo. Esse aqui é pra colorir também. Ó lá. Aí, ó. As vogais que eu tô... Isso eu tô fazendo com eles. Amém, Daniel. Tô fazendo com eles. Ó lá. Agora é as quatro primeiras do alfabeto. Que eu tô começando a decorar o alfabeto. Primeiro na ordem certa com eles. Então, as quatro primeiras. Aí, eu coloquei as palavras que correspondem a Jesus. Altíssimo. Bendito. Cristo e Deus. Então, pra ele fazer o traçado. Correspondente. Pra que lado? Fico confusa com os lados. Aqui. Aí, tem uns bichinhos bacaninhas aqui, ó. Então, vai seguindo sempre nessa ordem. Esse daqui é o modelo completo. Tem muita gente perguntando pra mim a diferença dos modelos. A diferença é essa. O completo tem os exercícios no completo. Eu imprimi dois do completo. Um pro Bento e um pro João. E imprimi um do simples. Olha lá. Imprimi um do simples. O simples, ele não tem nada. Ele tem a parte catequética. Mas, ele tá uma folha em branco. Vamos ver se eu parando dá pra ver melhor. Olha lá. Ele tem uma folha em branco. Então, pra que que serve o simples? Inicialmente, eu pensei no simples pra famílias que tem crianças menores ou maiores do que as minhas. Ou que também tenham necessidade de outros tipos de exercício. Né? Às vezes, é da mesma idade, mas tá treinando outras coisas. Então, a própria mãe pode pegar e desenvolver aqui nessa área o exercício, ou fazer em outra folha, colar, ou até imprimir na parte de trás e aqui fazer algum tipo de anotação. Pensei por conta disso. E também, depois, conversando com... Tendo o feedback das pessoas que foram comprando, eu percebi que no simples também dá pra você fazer o seguinte... Ah, tá. Nessa segunda-feira, ó. Quarta semana da quaresma. Na segunda-feira. Vou preparar antes o meu exercício com o meu filho. Aí, eu vi aqui... Tô usando o caderno completo. Vi o que que vai acontecer na segunda-feira do caderno completo. Mas, quero dar mais coisa. Então, eu vou imprimir só a folha da segunda-feira. Duas, três vezes. E vou fazer o exercício aqui mesmo. Entendeu? E vou aumentar o meu caderno quaresmal. Pode fazer também. Tranquilamente. Então, esse aqui é o modelo simples. Agora, eu vou mostrar pra vocês... Algumas coisas... Peraí, deixa eu... Deixa eu virar aqui de volta. Eita. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu... Dos cadernos, é mais ou menos isso. Né? Então, como o arquivo é um arquivo digital, vocês podem imprimir quantas vezes vocês quiserem. E também fazer isso de imprimir as páginas... Imprimir as páginas em branco várias vezes. E aumentar o caderno. Né? É... Acho que foi a Regiane que me perguntou se precisa imprimir tudo pra todas as crianças. Não precisa. Né? O material é seu. Se você quiser imprimir uma vez só a parte catequética e imprimir só os exercícios pras crianças, pode imprimir. Eu dou as minhas sugestões de como eu pensei o material. Como eu vou fazer com as minhas crianças, como eu acho que melhora a performance aqui em casa. Agora, se na casa de vocês é diferente, então façam diferente. O importante é que vocês consigam passar o que a liturgia quer passar, viver o tempo litúrgico na casa de vocês com as crianças, e ao mesmo tempo desenvolver as habilidades que a criança precisa desenvolver nessa idade. Inclusive, é habilidades até além do que nas bases, né, nas coisas... Nas coisas do governo que eles colocam, é até além do que eles pedem pra algumas faixas etárias. Então, você vai vendo o que seu filho tá querendo, como é que ele tá, e você vai oferecendo pra ele. Esses exercícios são pros meus filhos. Aí, o que que eu tô fazendo... O que que eu vou fazer além? Vou mostrar pra vocês um pouquinho do material que eu já tenho do ano passado, e que eu vou fazer de novo esse ano, porque eu não vou ter tempo de fazer coisa diferente. Inclusive, o novo lar, né, que voltou aí pro Instagram por agora, tá com um material bacana lá no Drive. Tem a Árvore de Jesus, que eu não conhecia, conheci lá e no Feltro do Céu também. Tá bem bacana. O que foi mãe da Renata também tá com material de quaresma legal pra fazer com as crianças. O que eu tô achando nos grupos, coisas assim gratuitas que eles estão compartilhando nos grupos, ou quando eu tenho tempo de pesquisar, eu tô colocando lá no nosso Drive também, na pasta atividades litúrgicas, quaresma, Páscoa. Já tem algumas coisas lá e aos pouquinhos o que eu for encontrando de coisa pra colorir, traçado, qualquer coisa assim que tenha a ver com a Páscoa, ou com a Semana Santa, ou com a Quaresma, eu vou colocando lá. Então, é só ir acompanhando e nesses perfis também tem bastante coisa. Então, o que que eu faço aqui em casa? Tem essa Árvore de Jesus que eu não conhecia, né? Aqui em casa, o que eu fiz é uma coisa um pouco parecida, mas mais resumida. Porque eu vi que na Árvore de Jesus é como se fosse a trajetória de Jesus, desde a, se eu não me engano, da Anunciação. Eu não lembro certinho onde é que começa, mas é a trajetória de Jesus, desde a infância e vai subindo até a Ressurreição. Aqui em casa, eu fiz, a gente morava antes numa casa menor e lá não tinha muito espaço, então eu fiz um varal. Pendurei uns preguinhos, um pedaço de barbante e eu fiz um varalzinho. Oi, Maria! Eu fiz um varalzinho. E eu fiz só pra Semana Santa. Durante a Quaresma, eu fazia as coisas com as crianças assim, que dava tempo de fazer, porque também, pra variar, fui lembrar que era começar a Quaresma uma semana antes. E fiz as coisas que dava tempo e preparei melhor pra Semana Santa. Então, o que que eu fiz pra Semana Santa? Vou mostrar pra vocês. Olha só, eu fiz nesse varalzinho. Oi, Jana! Eu fiz o varalzinho com os números. Olha lá, fiz os números. Do 1 ao 7. Fiz os números. Então, no varalzinho, eu colocava de frente os números. Sei lá, vou pegar o número 1. Cadê o número 1? Aí ficava lá no varalzinho pendurado, o número 1. E atrás do número 1, ficava a imagem correspondente, porque eu colocava... Peguei também a liturgia do dia. Olha lá, segunda-feira. Olha lá, segunda-feira. É segunda-feira ou é em Ramos que eu comecei? Acho que é na segunda-feira mesmo que eu comecei. Foi na segunda. Olha lá, segunda-feira. Eu coloquei de número 1. Aí eu peguei uma imagem, olha. Plastifiquei a imagem e imprimi num papel de gramatura maior. Acho que é 180, se eu não me engano. Aquele desvergê, 180, branco. Imprimi. E atrás eu escrevi, segunda-santa. Olha lá, segunda-santa. Jesus visita Lázaro, Marta e Maria em Betânia. E eu coloquei o Evangelho. Então isso eu deixo pendurado assim. Eu ponho atrás e deixo pendurado no varal. E eu ponho todos, deixo todos já no varal. Aí eu consigo ensinar pras crianças. Ano passado eu fiz isso. Eu consegui ensinar os números pelo menos de 1 a 7 pra eles na ordem. Eles visualizavam lá como é que escrevia, viam a ordem. E todo dia a gente ia lá e tirava de trás o que que era e deixava. Como é essa assim, eu deixava penduradinho lá no varal o acontecimento. E daí no dia 2, eu ia lá pro dia 2, pra terça-feira. Tá vendo? Eu ia lá pra terça-feira. E eu relembrava a segunda foto do varal. Eu acho que tem, mas eu acho que tem no meu outro perfil, no perfil pessoal. Eu vou procurar depois. Eu vou procurar depois a foto desse varal. E se eu tiver mesmo, eu acredito que eu tenho. Porque eu já registrava as coisas que a gente fazia no passado, mas eu registrava no meu perfil pessoal. Depois que eu criei esse perfil pra ser o perfil da família. Eu vou achar lá e eu publico aqui pra vocês verem. Se eu não tiver, se eu não conseguir achar, eu já tenho meu espaço pro varal aqui na casa nova. E daí eu monto o varal e tiro a foto pra vocês verem como é que fica. Eu acho prático, porque assim, eu acho muito legal essa ideia da árvore de Jesus. É uma cruz, né? Que tem as fotinhos. Eu acho legal também dos envelopes. Inclusive, até tem o material da Camila Badi também. Pra Viver Quaresma. Muitíssimo bom. Tava lendo ele ontem. Muito bom. Depois eu vou... Vou ver se eu coloco no nosso link lá da bio. Eu vou colocar um link que acesse esse material da Camila também. Porque ele é muito bom mesmo. E eu tava lendo lá o nome do meu perfil pessoal. Acho que tá Aliciana Arruda. O meu perfil. Mas eu acho que ele tá fechado. Eu tenho postado tão pouco nele. Que eu tenho... Eu vou lá... Muitas vezes eu vou lá dar uma olhadinha. Mas esse material da Camila é muito bom. E lá ela até fala, né? Dos envelopinhos. Como se fosse um calendário do advento. Que eles fazem. Então aqui eu faço o varal. Porque eu acho que é fácil. Eu penduro tudo. Ano passado eu era maníaca do varal. Pendurava tudo no varal. Tá. Então eu fiz isso pra todos os dias. Tem aqui, ó. Todos os dias. Eu peguei as imagens. Eu mostrei isso no Stories. E o pessoal me pediu. Ah, eu quero essas imagens. Tem um material. Gente, eu não sei onde é que tá esse material. Eu posso... Eu vou tentar procurar no... No meu backup do computador. Que o meu computador estragou. Eu tô com outro. Mas eu tenho o backup. Eu vou tentar procurar. Ver se eu salvei lá. Se eu não salvei... Vocês já entenderam mais ou menos como é que é a lógica do negócio. Quem gostar da ideia e quiser fazer em casa. É só fazer isso. Vê lá. No próprio... No nosso próprio caderno... No nosso próprio caderno... Quaresmal. Tem lá a liturgia da Semana Santa. Né. Com a tag do assunto da liturgia. Então o que que você faz? Se eu não conseguir achar e não conseguir publicar lá no Drive. Você faz o seguinte. Vai lá no caderno Quaresmal. Vê a liturgia do dia. E pesquisa lá no Google. Ou no Pinterest. Que tem muita coisa. Muita imagem boa. Pesquisa lá no Google essas imagens. Eu sempre tento é ter uma lógica. Na estética da imagem. Então assim. Eu costumo... Se eu pego... Acho um ícone bonito. Eu tento todas no ícone. Se eu não acho todas no ícone. Então eu vou mudar pra um outro estilo. Então eu tento pegar um estilo parecido também. Eu não gosto de ficar... Cada imagem de um tipo de... De expressão. De artista. De pintor. Porque eu acho que dá uma certa confusão. Então eu vou seguindo uma lógica. Tá. Tem esse varal. Aí quando chega a Páscoa. Tem um ressuscitado aqui que eu coloco também. Quando chega a Páscoa. No domingo de Páscoa. Eu escrevo lá. Olha lá. Ele vive. Eu escrevi assim ó. E penduro no varal também. As crianças acordam. Já tá lá pendurado. Ele vive. Um aleluia pegando fogo aqui de felicidade. E tá o ressuscitado lá pendurado também. Eu tava querendo esse ano fazer aqui em casa. Né. O caminho de Jesus. Igual eu fiz o pré-exépio pro... Igual eu fiz o pré-exépio pro Natal. Eu tava querendo fazer de papel o caminho de Jesus. Desde a entrada de Jerusalém até a ressurreição. Eu não sei se eu vou ter tempo de fazer. Mas se eu tiver tempo eu vou compartilhar isso no drive. Então é só ficar atento no perfil. Porque tendo tempo eu vou avisar vocês ó gente. Tá lá no drive. Pra vocês pegarem e montarem. Eu vou ver se eu consigo fazer pra gente ter também né. Pra as crianças poderem andar com Jesus em Jerusalém. E fazer o trajeto dele até a ressurreição. Outra coisa que eu peguei. Outra coisa que eu peguei e... E fiz com as crianças. Aqui é uma guia do varal. Que ficava comigo. Pra eu não precisar ficar virando as plaquinhas toda hora. Eu já colocava as leituras. Então eu pegava a bíblia de Jerusalém. E já seguia as leituras todas aqui. Outra coisa que eu fiz. Foi as últimas horas de Jesus. Né. Tem um... Na internet tem muito disso. Esse aqui foi eu que montei. Eu peguei as imagens. Montei num papel mais, mais grosso. Olha lá. As últimas 24 horas de Jesus. E aqui atrás ó. É só colocar. Isso aqui é só colocar no jogo mesmo. Que aparecem vários. Vários modelos. Eu peguei esse. E peguei esse aqui. Relógio da Paixão ó. Aí esse daqui você vai vendo ó. Tem tudo. Falando os horários. O que que tava acontecendo com ele. É muito legal pra mostrar pras crianças. Eu plastifiquei pra durar. E esse pequenininho aqui eu fiz também pra eles ó. Que é o relógio da Paixão. Tem também as horas. E atrás ó. Eu escrevi a oração. Que eu sempre rezo com eles. Do Anjo de Portugal. Na aparição de Fátima. Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não espero e não vos amo. Fiz aqui pra eles. Eu já tava fazendo-vos amar essa oração. Tô fazendo também. Isso aqui eu não terminei. Tô comecei a fazer hoje. Só, mas eu tô fazendo só dos domingos da quaresma. Eu não vou conseguir fazer de todos os dias, então eu foquei nos domingos. Olha lá. Quinto domingo da quaresma. Já imprimi da mulher adúltera. Imprimi até dois da mulher adúltera. Esses aqui eu tenho. Esses aqui eu vou colocar lá no drive que eu peguei agora. Então eu não sei se hoje vai dar tempo. Mas até quarta vai tá lá no drive. Fiz dos domingos. E da quarta-feira de cinzas pra colocar no nosso varal. Outra coisa que eu tenho aqui, que eu uso, são as sete dores de Maria. As sete dores de Maria. Que é uma semana antes, né? Se eu não me engano. Uma semana antes da Semana Santa. Que a gente contempla um dia por... Um dia... Cada dor, né? Segunda, terça, quarta, quinta e até domingo de ramos. Se eu não me engano é isso. Eu tentei procurar certinho o dia que eu fazia. Mas eu acho que é uma semana antes. Então tá aqui, ó. Eu peguei todas as dores de Maria em imagens. E daí acho que lá no Alexandria Católica... Mas esse aqui eu já coloquei no drive. Já tá lá. Eu peguei lá no... Acho que foi no Alexandria Católica. As sete dores de Maria. E daí é bem bonito, ó. Tem as imagens e os escritos, as contemplações. E tem um outro maior aqui, ó. Que chama Reflexões de Futon Shin sobre as sete dores de Maria. Talvez pras crianças não seja tão legal ficar lendo isso daqui, né? Porque é muita... É texto e pouca imagem. Então é interessante nós lermos primeiro. E quando nós formos mostrar pras crianças esse que é menor e tem imagem, e o pequeno aqui com imagem, nós já sabemos alguma coisa. Então esse do Futon Shin é bom. E a última coisa que eu vou fazer, que eu tô lembrando de falar que eu vou fazer, é o enterro do Aleluia, que eu vou colocar... Eu não sei se nesse... Eu acho que vai caber, mas... Se não eu vou arrumar uma outra caixa. Mas esse aqui vai ser o caixãozinho do... Do sacrifício das crianças. Então eu vou tentar explicar pras crianças a questão do sacrifício. Eu até peguei esse enterro do Aleluia lá no blog do Rafael Brodybeck. Que tem muita coisa boa, muito conteúdo bom. Qualquer dúvida vocês podem ir lá. E daí eu vou colocar aqui dentro desse caixotinho aqui. E eu vou incentivá-los a escolher algum brinquedo, alguma coisa. Pra eles enterrarem com Aleluia. Explicar o que nós vamos viver na quaresma. E como eles são crianças, que eles vivem de maneira diferente. Que eles podem oferecer um sacrifício oferecendo um brinquedo que eles gostam. Pra ficar guardado os 40 dias. E no domingo de Páscoa nós vamos buscar a caixinha do Aleluia. Que nós vamos desenterrar o Aleluia junto com o brinquedo que eles guardaram. Eu tô pensando ainda se eu... Se seria didático, não sei. Ainda vou avaliar isso. Na questão de colocar alguma coisa a mais. A Daniela tá falando... Não estou conseguindo assistir com os meninos acordados. Vai ficar salvo aqui, Daniela. Vai, eu vou deixar gravado por 24 horas. O que eu tava falando? Então, eu tô pensando ainda se eu vou... Eu tava com uma ideia de colocar junto com os brinquedos que eles guardaram algum brinquedo novo. Pra mostrar pra eles que o sacrifício... Claro que eu sempre explico que não é coisa material. Que o material, no momento, é só pra eles entenderem. Mas que o sacrifício, no final, tem uma recompensa muito grande. Que é o céu, que é a santidade. Então, eu tô pensando ainda se eu faço isso... Quando eles forem abrir com o brinquedinho... Eles verem que valeu a pena mesmo fazer o sacrifício. Que tem uma coisa melhor ainda junto. E explicar pra eles a questão de que... Nesse caso, isso aqui somente figura que... Nos nossos sacrifícios... No final das contas, nós vamos ganhar o céu se nós fizermos o sacrifício de bom grado. E... E é isso. Vou fazer desse jeito. Eu não consigo lembrar, gente, se tem mais coisa. Eu não consigo. Também as coisas vão surgindo à medida que nós vamos fazendo. Eu não vou ficar só fazendo o Caderno Quaresmal. Eu vou fazer... Me esforçar pra fazer um dia... Pelo menos um exercício por dia do Caderno Quaresmal. Mas eu vou dando outras coisas pra eles também. Como eu falei. Tentando sempre que seja coisas da liturgia. Mas se não for, eu também não tenho esse problema. A nossa vida é sempre banhada na fé. E nós conseguimos tirar de qualquer coisa a fé. Então... Eu sempre tento ter esse foco. Mas a gente busca tirar de tudo. A Liane tá perguntando o que você coloca nessa caixa. Então, nessa caixa aqui vai ser o enterro do Aleluia. No Caderno Quaresmal tem explicando. Né? Que... Como a gente não fala o Aleluia durante o Quaresmal. As crianças são incentivadas a guardar. Alguma coisa que elas gostam. Durante os 40 dias. Pra entenderem o sentido de sacrifício. Né? De se despojarem das coisas que elas gostam. É questão de sofrer mesmo. Explicar. A gente vai explicando. Dando experiências tangíveis pras crianças. Mas tentando sempre mostrar o sobrenatural. Naquilo que a gente tá oferecendo de tangível pra elas. Eu sempre tento fazer isso. No começo eu achava que não tinha muitos frutos. Mas com o tempo. Nas pequenas coisas né. Quando a gente menos espera. As crianças mostram. Que elas entenderam. E que realmente apesar da tendência humana. De desobedecer. E de fazer coisas ruins. Quando a gente vai no esforço diário. Direcionando pro caminho certo. A coisa tá ali. Tá plantada. A terra é boa. E a semente também. E a gente tá. Tá cuidando dessa semente. Que são as almas dos nossos pequenos. Quanto antes melhor né gente. Então. Esse esforço todo vale a pena. E. E é isso. Por enquanto é isso. Então. Se vocês tiverem alguma pergunta. Vocês podem colocar aí. Ah. Uma outra coisa. Deixa eu ver aqui. É. Uma outra coisa que eu vou falar pra vocês. Antes que eu esqueça. É que. Num probleminha. Que tá dando lá na Hotmart. O que que tá acontecendo. Eu baixei dois arquivos lá. A minha orelha tá ficando até. Até vermelha. Eu baixei dois arquivos lá. Um arquivo do caderno simples. E um arquivo do caderno completo. E eu não sei o que aconteceu na plataforma. Que eles triplicaram os arquivos. Então tem oito arquivos lá. Eles pegaram. Eles pegaram. Os meus arquivos. E fizeram mais três outros. De cada um. E tem oito agora lá. E pelo que estão me relatando. Dá pra baixar todos. Mas só abre dois. Mas é justamente esses dois. Que vocês precisam. O resto. É problema lá que deu. E que eles. Aumentaram. Não sei porquê. Eu tô tentando ver o que aconteceu. Até pra remover lá. Pra não dar confusão. Vou fazer uma postagem. Depois. Dizendo isso. Para as outras pessoas. Que comprarem. E não ficarem achando. Que é um arquivo. Que elas não conseguiram abrir. E também. Além desses dois. Eu pretendo. Até quarta-feira. Conseguir. Publicar. Um outro arquivo. De anexo. Com as pinturas. Que eu utilizei. No caderno. Né. A pintura. E o autor. Porque às vezes. Tem um traçado em cima. Que não dá pra contemplar a pintura. Então eu vou colocar ali. Pra se vocês quiserem. Imprimir. Em papel fotográfico. Eu acredito. Que eu vou fazer isso aqui em casa. Que eu gosto de pôr as crianças. Pra olharem. Oi Flávia. E então. Então é isso. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Podem perguntar. Acabou que eu. Fiquei bastante tempo falando. Pra variar um pouquinho. E se vocês quiserem também. Partilhar alguma coisa. Do que vocês fazem. Pra enriquecer a quaresma. Da nossa família também. Nós estamos aqui. Buscando. Quanto mais coisa. Pra. Ajudar as crianças. A contemplarem Deus. E a. Seguirem o caminho certo. A gente tá. A gente tá querendo. Por favor. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá. A gente tá guardando. Enquanto isso. Tá. Bom. Pelo menos aqui. Por enquanto não chegou nada. Deixa eu ver tudo aqui. Que falaram. Ideia. eu que agradeço Liene, da gente poder utilizar a internet pro bem, né que tem tanta gente que faz mal uso e a gente, graças a Deus, tá conseguindo Oi, Maia tô aqui, Maia, fazendo live seguindo seu exemplo mostrando a cara aqui é graças a Deus, né obrigado vocês também pela partilha que a gente faz aqui no Instagram assim, nos ajuda demais em muitas coisas, dá força pra continuar né, porque só quem é pai mãe e busca pegar nas mãos a educação dos filhos e fazer acontecer mesmo, sabe como é difícil a peleja do dia a dia e a gente se dá a força aqui é muito bom, estou começando a trabalhar com minha menina, ainda bem no início, já comprei a postila, será a nossa primeira experiência ai que Deus abençoe, espero que seja uma boa experiência, viu depois você nos dá um retorno quem sabe a gente faz, não faz mais live vamos ver se surge algum tema pra gente falar quem sabe, vou marcar uma live com a Maia pra gente bater um papo aqui ao vivo com o pessoal duas tímidas de repente a gente se solta toma um vinho a gente se solta brincadeira mas então é isso, gente eu vou depois tirar a foto vou depois tirar a foto do varal ou pegar a foto lá no meu perfil e vou colocar a Maia então vamos marcar Maia, vamos ver isso e vamos marcar vou colocar as imagens dos domingos pelo menos lá no lá no drive e se eu não achar as outras aí vocês olhem lá no google pra fazer porque é muito válido muito bom as crianças gostam muito tá bom? eu vou terminar aqui que as crianças começaram a ferver ali na sala acho que tá na hora de jantar e é isso, gente se vocês tiverem alguma dúvida deixa eu falar do material o material a gente é só quem quiser adquirir não adquiriu ainda é só clicar no link aí da bio é na nossa página inicial do perfil que tem lá dizendo quem é a gente tem um link lá clica no link da bio que é do linktree e lá você consegue ver o nosso drive nosso facebook o youtube um filme ótimo que a gente tá indicando outras coisas que a gente indica a gente sempre coloca lá e os links pra comprar a nossa agenda e o nosso material da quaresma e qualquer dúvida qualquer ajuda que precisarem que a gente puder oferecer podem contar com a gente tá bom? então um beijo fiquem com Deus obrigada aí pela força aqui na minha primeira live mostrando a cara e é isso aí salve Maria e até a próxima como é que encerrar tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? Obrigado.